Desculpa, mas eu acho o Michael Saylor um lunático, cara. Eu acho aquele cara um ser insano. Ele pode até achar tudo isso, mas tem um vídeo dele, cara, é absurdo. Ele olha na cara da câmera e fala assim com o coração aberto. Se você tem uma casa, hipoteque sua casa. Se você tem um carro, venda o seu carro. Se você tem um rim, venda o seu rim. Tem o seu filho, porra, vende o seu filho. Faça qualquer coisa pra comprar Bitcoin. Cara, você não pode falar isso pras pessoas. Você não pode pegar uma pessoa que vê uma coisa dessa e ela tá numa situação de fragilidade, numa economia de terceiro mundo, e essa pessoa hipoteca a casa dela, que é a última segurança econômica que ela tem num país extremamente difícil de se viver pra comprar Bitcoin, porque o Michael Saylor tá falando no YouTube. Então isso pra mim mostra uma mentalidade extremamente irracional e extremamente fanática e inconsequente, que não pensa direito no impacto que as suas palavras têm. Pra mim, se isso já mostra o perfil psicológico desse cara, o meu perfil de investidor é o mesmo. É muito legal que ele compre Bitcoin pra tornar o Bitcoin escasso, mas ter ele como um referencial de um ser humano sensato, de um bom visionário do futuro, eu acho muito difícil, entendeu?